A Sofia é uma mulher inteligente e criativa, workaholic, livre. Mas é absurda a condição que você tá me impondo, mãe. Por que você tá fazendo isso comigo? Mas sabe o que tá parecendo? Tá parecendo que eu tô te pedindo pra arrancar os quatro sisos ao mesmo tempo sem anestesia. Lara Lenkar é a herdeira do grupo Lenkar. Agora eu preciso ir, porque eu tenho o retoque marcado do meu botox. Mãe da Sofia, a Lenkar. Ela tenta fazer da Sofia a continuação dela. Sofia Loren. Não me chame Sofia Loren. Eu odeio. Ah é, porque não puxou a mim, meu bem. Não tem bom gosto. O meu personagem é o Paulo Roberto, reitor da universidade. É com muito orgulho que passe a presidência do grupo Lenkar para a minha querida sobrinha Sofia Loren Alenkar Domingos. Mas ele não se conforma com isso, então ele vai fazer de tudo pra retomar esse cargo dele de presidente. Oi? Nosso grupo? É meu grupo? O Pedro, ele é difícil de ser definido, né? Mas ele é facilmente compreendido na nossa sociedade hoje em dia. Atenção, Taylor. Ela acabou de sair do hotel. É um policial que descobriu uma brecha aonde ele poderia se dar bem, segundo os outros. O Taylor é um traficante. É um traficante de drogas sintéticas. Como é que a gente vai fazer com essa moça ter um morredor? O Taylor é muito ligado ao personagem do Pedro. Gera essa conclusão toda. Eu ainda vou te entregar a cabeça daqueles dois no abandê prata. Eu não quero cabeça nenhuma. Eu quero evidências. Eu faço o delegado André, o responsável por uma operação que investiga a produção e a distribuição de uma nova droga. Você não viu nada de diferente ou suspeito? Nada? Pra falar a verdade? Não. Como um delegado honesto, um policial honesto, ele vai enfrentar inúmeras dificuldades pra conseguir, enfim, concluir essa operação. Acha que eu sou um traficante, mas está errado. Eu só estou cumprindo a minha obrigação. Dou vida ao Antônio Ramos. É um rapaz morador do morro, do Vidigal. É um rapaz que trabalha como taxista. Desce o Zé. Vou atravessar a mulher. E vai passar boa parte da trama aí tentando provar a sua inocência. Uma vez que ele é injustiçado por vários absurdos que acontecem. Não, mas estão falando de queima de arquivo, Antônio Ramos. Quando se procede. Ele tem como aliada a Sofia Alencar. Força, a levanta. E aproveita e levanta do meu barachado também. Depois que conhece o Antônio também, ela conhece coisas boas, mas ela também conhece a confusão, literalmente. Dona Sofia, o que a senhora vai fazer caso a moça venha a falecer? Dona Sofia, por favor. Eles se apaixonam pelo caráter. E eu acho que é isso que mexe tanto com ela. Eu falo, ué, como assim eu me apaixonar por um cara desse? Um taxista, grosseirão, bronco. Imagina. Eu, maravilhosa, rica e poderosa. Não vem despejar a sua raiva pra cima de mim. Que ela quer, ela vai atrás, ela corre. Eles vão viver uma grande história. Próxima terça, 7h45 da noite, estreia topíssima.